Sing together how to leave the back. Talk to prayer and mission to our people. Vamos cantar, curiosamente, a oração do Jesus do Senhor. Tomai o meu dia, Senhor, a Deus com o Senhor, Viva, 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 viva. O Senhor, a Deus com o Senhor, A minha vida é o amor, e só o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. A minha vida é o Senhor, e só o Senhor é o Senhor, e só o Senhor é o Senhor. A minha vida é o Senhor, e só o Senhor 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 é o Senhor, e só o Senhor, e só o Senhor é o Senhor, e só 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 o Senhor. E assim por nós, o nosso rejeito é o fim E a luz de gente e a luz de Deus é só E a luz de Deus é o fim Pai nosso, o grande reino Pai nosso, o céu do céu Pai nosso, o céu do céu E o céu do céu Pai nosso, o grande reino Pai nosso, o céu do céu Pai nosso, o céu do céu E a luz do céu E a luz, a luz da misericordia Se chamamos sempre a vire do pecado retorna para o passado e quando esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso bem, Ele vai crescer. Senhor Jesus Cristo, que é de ser testa aos nossos apóstolos, deixe a luz a paz do mundo, a minha paz. O Senhor Jesus Cristo, que é a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A Câmara do Varso Clube. A Câmara do Varso Clube. Saudações, não se abandu. A Câmara do Varso Clube. A Câmara do Varso Clube. Amém. 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 Amém.